Fala, fala rapaziada, Marcos Nogueira do Canil Garden Buscannels Canil especializado na criação de Old English Bulldog Hoje a gente vai fazer uma inseminação do Odin na Cacau Chegou o dia e eu tô aqui sendo beijado Pela Windy, filha do Odin Ah, a Cacauzinha chegou aqui A gente vai jogar o Odin na Cacau, fazer uma inseminação Dia muito quente, então eu prefiro optar pela inseminação artificial Vamos lá, vamos fazer o trabalho Torçam aí Se Deus quiser vai dar tudo bem A gente vai tirar bons filhotes Cacauzinha tá aqui, ó Ah, Cacauzinha, meu amor, Cacau Então, a gente vai fazer agora Primeiro dia do ano, a gente tá na casa dos amigos Posse do Bolsonaro Eu já tinha tomado uma Os cachorros tão se aproveitando desse momento Mas a gente vai lá, vou mostrar um pouquinho aí pra vocês Vamos torcer aí Vamos fazer umas três inseminações E vocês vão acompanhando aí Vamos que vamos Não tem aqui muito laboratório por perto Então eu faço A cadela começa a aceitar Eu faço um carinha aqui, ó Ela acaba botando o rabinho de lado Quer ver? Vou mostrar pra vocês Cacauzinha, Cacauzinha Quando ela começa a botar o rabinho de lado aqui, ó Aceitando os machos, ó Eu dou uma coçadinha aqui Ela começa a botar o rabinho de lado Aí eu já sei que ela tá receptiva É o momento que eu começo a inseminar Aí quando ela começa a não botar mais Eu paro Então dura aí umas quatro Três a cinco inseminações Vou mostrando aí pra vocês Vamos que vamos Acabei de passar a Cacau pra cá Pro piquete do Odin Tá ela ali E o Odinzão já lá, ó Apostos Odinzão apostos aí E aí, Din? Vamos? Vamos, cara? Vamos que vamos, hein? Ó, ó Tá levantando a beleiraquinha já Deixa aí um pouquinho Os dois juntos Já viu, percebeu que ela tá no si, ó Aí já começa a pular na gente Tá acostumado com a inseminação Não deixa, ainda mais nesse calor Esse é o cruzamento, galera Odin e Cacau Então, galera Deu aí oito ml De seme Seme bom Coloração muito boa Vamos lá Segura lá pra mim Tá bom Tá bom Próximo Deixa eu fazer isso aí. Então galera, eu gosto de sempre deixar, quando eu puxo a sonda, deixar o dedo, massageia um pouquinho aqui, porque quando eu massageio aqui ela acaba apertando um pouquinho a vagina, acaba fazendo um movimento de contração, isso ajuda a segurar o semen lá dentro. Aqui eu deixo por volta de cinco a sete minutos e já está bom. Eu sempre deixo o dedo assim para não voltar, para evitar que volte o semen. Foi uma inseminação muito boa, coleta de 8ml, está vendo que quando eu coço aqui ela bota o rabinho de lado, isso mostra que ela está receptiva, enquanto ela faz esse movimento eu repito a inseminação. Ok. 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 Ok.